O que é o acesso? Coisa que para a internet é impossível, que você for fazer tudo isso daqui, o ano já passou, você não fez e não tomou a decisão. Então, internet é uma coisa e acesso é uma outra. Então eu vou ter que baixar um pouco a adrenalina, digamos assim, da apresentação e falar um pouquinho de acesso. Na hora que nós estamos falando de mercado de acesso, nós estamos lidando com toda a variedade de acesso. Nós estamos falando de uma região que tem mais de 50%, em torno de 60% da população brasileira. São 88 milhões de habitantes, versus um total de 160. Estamos falando de um PIB de 300 e poucos bilhões. Isso significa que nós temos mais de 60, são 65% da população brasileira, mas temos apenas 45% em torno disso, do PIB brasileiro. Isso significa que acesso para nós é um problema. Isso significa que nós temos que ter todos os tipos de acesso conforme a demanda de mercado. Pode mudar o slide? Então, quando nós estamos falando de tecnologia, e essa mudança vem, o digital vem no sentido de reduzir os custos. A elasticidade do mercado, a sensibilidade à elasticidade dos preços é enorme no mercado. Nós vimos exemplo esse ano, com a dificuldade, e não tem crítica qualquer aqui, simplesmente uma constatação, a dificuldade que foi o uso do celular para o satélite. Um produto com uma concepção interessante, não consegue, por problema de elasticidade e preço, conseguir um resultado satisfatório. Mesmo no Brasil, tivemos lançamentos, de novamente, sem crítica, simplesmente uma constatação, para mostrar o problema que é você lidar numa região com 16 estados, pegando uma diversidade, não só cultural, mas também econômica, importante. Então, passar de analógico para digital, independente de qualquer meta, é um must, porque se você não fizer isso, você não é competitivo em custo. Circuito para pacote, de novo, fazendo o maior uso possível do meio. A internet, simplesmente, vem com uma propagação, uma continuação, de um primeiro movimento que foi a utilização da tecnologia para o pacote. Com a internet, na verdade, você parte para uma redução enorme de estoques. O estoque-tempo, por exemplo, é uma coisa que se reduz barbaridade. Na hora que um cliente faz um contato com você imediato, todo aquele processo que havia anteriormente de se registrar num papel, se levar ao escritório, aquilo ser imputado no sistema, desaparece. Então, a velocidade da nossa vida, né, que trabalhamos sete dias na semana, 24 horas por dia, 365, ela vai ser ainda mais afetada pela internet na medida em que o vetor tempo começa a desaparecer. Banda estreita, passando para a banda larga, mais informação, mais qualidade. Por outro lado, mais preço, o custo é mais alto. Sendo o custo mais alto, nós temos um problema, de novo, de penetração de produto. Isso tudo tem a ver com a indústria que está chegando aqui, ou que está instalada. Porque, na hora que nós estamos falando de todas essas maravilhas que vêm vindo, na hora de eu fazer meu EBITDA como operadora, no final do ano, eu tenho que ver o mercado. Eu tenho que saber quanto o mercado vai, quanto eu tenho de mercado, e quanto ele está desejoso de pagar pelo serviço que eu vou prestar. O acesso fixo e o acesso móvel, aí já vem um apelo bastante grande, né. Você muda completamente o approach que você tem ao mercado e você consegue, então, desenvolver novos clientes. Saindo do proprietário para o aberto e padrão, exatamente no mesmo sentido da redução de custo. E redes distintas, passando por uma rede de multisserviços, também visando a melhor utilização dos meios. Virando. Então, algumas figuras que vocês estão cansados de ver também, né. O acesso fixo. O acesso fixo migrando para o acesso móvel. Onde a internet começa a subir. Tudo isso são as revisões que a gente vê nos vários... nos vários publicações, né, da mídia. Mas que na hora em que, novamente, estamos falando do resultado da operadora, neste ano, 2001, 2002, tem um impacto muito grande na medida que nós vamos escolher os acessos e tudo tem a ver com o mercado que você vai acessar. Outra. O tráfego, voz, indo para dados pelo valor agregado. Novamente, se utiliza melhor os meios, fazendo com que aquele mesmo fio de cobre possa passar mais informação do que era permitido anteriormente. Outro. Então, e aí começam, de novo, algumas elucubrações de como é que fica o crescimento do tráfego no mundo. Isso tem a ver com o lançamento de ações na Bolsa de Nova York, na captura de dinheiro para fazer os investimentos necessários, mas, na verdade, é uma futurologia bastante complexa. Lendo uma reportagem no caminho para cá, já se vê que 30% dos empresários americanos acreditam que a internet realmente veio para ficar. Essa pesquisa terminou agora em dezembro de 1999. 30% dos americanos acreditam que isso veio para ficar e que vão, de uma certa forma, impactar o seu negócio. Mas existem ainda 5% que não acreditam que a internet veio para ficar. Interessante. Então, isso faz parte da futurologia e faz também parte das empresas que desenvolvem produtos, principalmente para a área da internet, fazer essa projeção de crescimento astronômico. Os meus números de assinantes, o internet no Brasil, são muito próximos ao que foi apresentado na palestra anterior. Alguma coisa em torno de 4 milhões, 4 milhões e meio. A minha percepção é que o número de usuários, na verdade, o número de usuários, o número de assinantes é um pouco menor. Não seria dividido por dois, como foi sugerido, o meu número seria dividido por 1.4 ou 1.5. O que sugere alguma coisa em torno de 3 milhões, mais ou menos, de assinantes, para 4 milhões e meio de eyeballs, como eles chamam, de usuários. Pode virar. Então, dentro desse segmento todo, nos são oferecidos inúmeras tecnologias. Vamos lá. Então, já se fala no 3G. Eu tive a chance de ver, numa apresentação nos Estados Unidos, o 3G, aspas, né, japonês. É uma maravilha. Display colorido, com animação, é uma coisa maravilhosa. A dúvida é quem é que vai ter condições de pagar, nesse momento, nos próximos dois anos, três anos, um terminal daquele custo, com cristal líquido e diabo a 4, e também o acesso, né, a banda toda necessária para você conseguir transportar. Lembra, nós temos que lembrar que nós estamos no Brasil, com as dificuldades que nós temos e com a renda per capita que nós temos. Se estão falando um pouco mais, bom, pode avançar. Aí nós começamos a falar em ponto, multiponto, vamos, pode avançar, pode terminar a figura toda. Diferentes tecnologias permitindo com que você tenha cada vez o acesso mais largo e acesso a mais informações. Isso, tem aplicação no Brasil? Não tenha dúvida, tem. A grande, a grande pergunta que nós temos é, mas, onde estão e qual o volume? Em frente. Então, ficam claros, e aí eu não coloquei, foi um esquecimento não ter colocado satélite, porque satélite também é uma opção? Pode avançar? Tem mais três, mais uma bola. Isso. Você, então, tem vários tipos de acesso, cada um para um determinado tipo de aplicação. E, claro, por isso, eu acumulo a responsabilidade pelas redes corporativas e também pela internet, porque é pela rede corporativa que vai começar realmente o investimento na nova tecnologia de acesso. Por favor. Mais um. Então, falando de wireless, é o acesso que vem, tem um apelo enorme. Nós, hoje, como Telemar, não temos a possibilidade de fazer o acesso wireless, estou com pleno. Nós temos que nos lembrar que o mercado, a partir de 2002, porque nós vamos antecipar as nossas metas, combinadas com a Anatel, o mercado está aberto à competição, o mercado vai mudar. Ao invés de 88 milhões de habitantes, nós vamos ter acesso a 160 milhões de habitantes, isso só Brasil. Então, esse tipo de solução é muito importante. Nós temos que estar sabendo o que está acontecendo para que, no momento oportuno, quando tivermos autorização, a gente possa entrar nesse mercado. Então, 3G, na verdade, é o multimídia. E aí vem a definição, se nós vamos ter um ponto 8, um ponto 9, Guerreiro estava aqui há poucos minutos, não consigo vê-lo, tem uma luz nos olhos, não consigo enxergar a plateia. E ele tem que se pronunciar do que vai acontecer. Estamos aguardando acender a luz. Já tem data quando vai sair a definição? Depois do dia 5 de novembro. Ele não falou de que ano. Então, nós estamos falando da multimídia, e o acesso em alta velocidade. Fantástico. Dentro da Telecom, na feira que nós tivemos no Rio de Janeiro, aparecem algumas demonstrações, e realmente é uma coisa fantástica. O problema é a penetração que você vai conseguir desse tipo de produto no mercado. Vem frente. Então, usuários da internet devem crescer, e é fantástico, apesar que o 3G e toda essa beleza da multimídia, ele esquece um outro nicho muito interessante, que são os dados em baixa velocidade. Onde você não precisa de tanta banda para poder disponibilizar dados que são interessantes para todos os usuários. Eu estou falando sempre de acesso e estou sempre falando de mercado. Pode virar. E aí vem as necessidades. Se nós estamos falando de voz, estamos falando de texto, vejam que a velocidade de voz e texto é praticamente a mesma. Então, eu consigo passar dados em baixa velocidade dependendo do tipo de dado, bolsa de valores, cotação de dólar, alguma coisa desse tipo. E aí, não. Na hora que você vai para coisas sofisticadas, aí você realmente demanda mais. E demanda mais tecnologia, alto preço, penetração menor no mercado brasileiro. Por favor. E aí você sonha. E você realmente sonha. Alguém chegou uma vez para mim e perguntou assim, Zolins, qual é, como é que você vê o mercado daqui, sei lá, 10 anos? Eu falei, não tenho a mínima condição de saber. A única pessoa que pode dar uma vaga ideia do que vai acontecer são os nossos filhos. Essa criançada, aquelas meninas de 15, não as de 50, aquelas de 15, ela ficou um trauma. Ficou um trauma comigo. E eles sabem, porque para eles não existe limite. Eles querem e se houver mercado, aquilo vai acontecer. Eu estava lembrando um dia, quando a gente queria falar com a Europa, isso não era pela... Estamos falando de bastante tempo atrás, que você levava horas para conseguir completar uma ligação, você conseguia falar com o rádio amador, né? Rádio amador e a internet acabou. Roberto Snar aqui, que é um rádio amador, fica corujando aí as noites aí todas. Ele é uma tecnologia que, infelizmente, ela perde, digamos assim, como massa, todo o apelo em função da internet que passa a ser o substituto. Pode virar aí que vão aparecer uma série de aplicações. Telemetria, e-mail, serviços, com base na localização, noticiário interativo, acesso à intranet, videoconferência, web browsing, cartão postal eletrônico, tudo isso aparece a partir da hora que você tem um 3G. Próximo. Estamos falando de acesso a 3 fios, estamos falando de 3.5 giga, ou então 11, ou então 25, 28, já já nós vamos ter a licitação da Anatel, né? Para compra. E aí nós estamos falando de ponto, multiponto, é uma outra aplicação também. Mas a dúvida que fica sempre para uma operadora é quanto de mercado você tem? Porque atender as metas da Anatel é uma coisa básica, não é isso que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo o que vocês, principalmente como indústria e provedores de serviços e desenvolvedores de aplicativo podem agregar na área de acesso para que a gente possa fazer mais negócio. Em frente. Vamos em frente. Isso. Eu não vou perder detalhe em tecnicidade, primeiro que eu não sei, né? Quem fez isso daqui foram os técnicos da Telemar. E eu realmente não conseguiria ir muito a fundo. Em segundo lugar, porque eu queria dar exatamente essa outra conotação, que isso, na verdade, é um produto interessantíssimo se ele conseguir me resolver e conseguir alavancar o meu negócio. essa é a mensagem que eu passo. Por favor. Então, a rede de acesso, que era extremamente custosa e de difícil manutenção, que era feita por cobre, passa a se tornar também uma nuvem, na medida em que você transforma aquele fio de cobre em alguma coisa diferente e você tem toda a parte de wireless permitindo não mais a ligação de um ponto, de um computador até um servidor, mas de uma lã. Sendo ele um edifício, sendo ele uma casa, você começa a fazer uma interação enorme dentro de casa, necessitando, então, mais banda e, portanto, mudando a tecnologia do acesso. Próximo. Vai em frente. Então, é repetição, né? Onde nós temos o 3G para os indivíduos, o SOHO, você com o broadband, WLL, LMDS, fazendo um ponto-multiponto e a possibilidade de fazer ponto-a-ponto para a mini-link é onde você tem grande necessidade, não quer dividir, não há necessidade de dividir o seu canal com ninguém, então, você faz uma coisa com uma fibra caso a caso. E assim eu termino a apresentação da parte wireless. E posso começar a falar rapidamente da parte fixa. Então, da parte de acesso fixo, vamos lá? O acesso discado passa por uma RDSI, XDSL e vai para a fibra. E aqui, a gente tem uma coisa mais concreta, né? Enquanto nós estamos falando de um acesso discado, nós estamos falando de uma assinatura, na hora que nós estamos falando de RDSI, nós estamos falando de dois telefones em cima de uma mesma linha. Então, em princípio, nós estamos falando de duas assinaturas e esse mercado ainda é muito restrito. Não são todos que acreditam que vale a pena pagar duas assinaturas para você ter um pouco mais de velocidade. Nós acreditamos que aí haja um apelo em função da característica do nosso mercado atendendo esses 16 estados que o apelo RDSI possa vingar um pouco mais do que vingou na Europa. Quando nós vamos para a DSL, eu trabalho no Rio, na Telemar, moro em São Paulo e durmo em avião. Em XDSL, a conta telefônica minha, com a DSL, vai estar em torno de 100 reais, 100, 120 reais com o provedor. É complicado. Com a inadimplência que a gente já tem, com a quantidade de contas que só pagam o valor mínimo, você começar a falar em 100 reais ou mesmo de duas assinaturas, mostra que a penetração desse produto vai acontecer, mas ela não é tão rápida e vai depender do barateamento, não só do meio, mas também do computador lá na ponta. E aí vamos para o XDSL, indo para a fibra, onde você está em clientes corporativos. Esse pessoal realmente quer, quer velocidade, eles querem disponibilidade a todo tempo e querem também o que a gente chama de nível de serviço. E aí é que vem a grande questão do problema, já que, em função do modelo que nós temos, a Telemar consegue dar, por exemplo, atendimento e garantir a qualidade do serviço, ponto a ponto, porque ela tem os dois extremos, ela tem a última milha e agora, com o backbone recém terminado, ela independe de outros meios de transmissão, ela pode usar a sua própria rede para fazer a interligação das redes corporativas. Então, consegue agregar mais valor, dando estabilidade na qualidade de serviço. Próximo. RDSI, todo mundo conhece, nada de novo, nós já vimos isso aqui várias vezes no painel, e o grande ponto é realmente você conseguir melhorar aquele angustiante tempo de você fazer um download na internet em casa. Isso quando não cai, né? Próximo. Vai? Foi demais. Isso. Então, RDSI, se nós estamos falando de acesso primário, acesso básico, você tem assinante, tem PBX, e você tem videotelefonia, voz, fax, G4, etc, etc, que é uma melhora sensível. Numa coisa, nós temos hoje perto de 12 milhões de assinantes. 12 milhões de assinantes, praticamente 100% em cobre. A utilização, portanto, desse ativo que nós temos, melhorando a utilização dele, é um ponto importante para nós. Então, o nosso grande desafio é como é que eu uso melhor esse ativo, utilizando toda a tecnologia disponível. Então, RDSI e o próximo, que é o XDSL, são as duas alternativas que a gente tem. Próximo. Então, alguém chegou e disse, o XDSL é alquimia, transforma cobre em ouro. Os preços do XDSL, principalmente do DSL, têm realmente caído bastante. Por permitir uma banda maior, ele efetivamente melhora, aumenta o potencial do meu negócio, mas em função do custo, o preço desse serviço ainda é limitado, principalmente a profissionais, onde a velocidade é fundamental e eles podem pagar alguma coisa em torno de preço de onde eu moro em São Paulo, em torno de 100, 110 reais. Outro? Vai? Pode ir. E aí a gente vê exatamente o valor agregado. Quanto mais valor agregado, melhor, mais banda necessária e, portanto, a penetração do serviço ela é mais especializada. Requer, saindo então desde voz sobre IP, que, quando disponível, vai permitir realmente uma redução bastante, um impacto bastante, grande, no perfil de todos os operadores, indo até a TV interativa, que vai ser o ponto mais alto dentro de algum tempo. Próximo? Pode ir. Vamos? E aí, só a DSL, que, através de um modem, você faz, ele é simétrico, permitindo 2 mega para cima e para baixo, subida e descida, você consegue, em full duplex, aumentar a capacidade do cobre. Bom, resumindo então, as tecnologias, as tecnologias, mudando de analógica para digital, impactam tremendamente o acesso. Todo o histórico, não só nosso, mas de todas as redes, passava pela rede de cobre. O avanço de uma rede de cobre para uma rede de fibra, ele é lento em função da demanda e do custo que isso representa. Os circuitos passando para pacote, vem no sentido de reduzir, aumentar a eficiência do uso da rede, banda estreita para banda larga, sem dúvida nenhuma, porque nós não podemos mais, depois que o bit ficou barato do jeito que ficou, eliminou-se a distância. Terminada a distância entre os lugares, a banda larga é fundamental para que você possa transmitir tudo, desde exames radiológicos, até um desenho, uma planta e a banda larga então vem. E o acesso fixo ou móvel, ele vai depender então muito mais do mercado do que um problema tecnológico. Sempre com um interface aberto, nunca um protocolo proprietário e partindo para a rede de multisserviços, porque na verdade acabaram-se cada vez mais, e isso é mais típico do mercado brasileiro, tem a sua própria velocidade de maturação. Então, passamos de um negócio distinto para alguma coisa convergente, temos que tratar os nossos assinantes, antigos assinantes e usuários como clientes e velar, zelar pela pela sua fidelidade, passando então agora para um outro tipo de controle, que é a formação de toda a inteligência ao redor das informações, que é o oligopólio lógico, deixando de ser nacional e global, e a Telemar então assina há 30 dias atrás, 40 dias atrás, um acordo com a GTE Internetworking, permitindo então que a nossa rede, agora a gente possa terminar todos os clientes que estão na nossa área e tenham tráfego para os Estados Unidos, Europa, Ásia, África não, possam ter um acesso internacional via com essa cooperação comercial que nós estamos fazendo com a GTE Internetworking, e a mesma coisa lá, clientes da GTE Internetworking que queiram terminar o seu tráfego no Brasil, na área da Telemar, isso passa a acontecer já com o acordo que foi firmado há 45 dias atrás. E, estudando a parte de acesso local, fixo e imóvel, dentro das disponibilidades, podemos usar WMLL, dependendo do tipo de localidade, mas dentro do âmbito de negócio, de volume, ainda dependemos da modificação que acontece no final de 2002. Era isso que eu tinha para apresentar a vocês, queria agradecer e obrigado. Boa tarde. Aplausos. Aplausos. Obrigado.